Eu sou velho, como o Ribeiro Neto, né? Embora ele pareça ser mais velho que eu, mas nós somos contemporâneos. Eu era setorista do Internacional. Cara, só pra te avisar, o Ribeiro ultimamente não parece mais velho que tu. Não tá aparecendo, né? Não, eu não sei se foi ele que... De quando eu comecei... De quando eu comecei... Foi quando eu comecei... Foi quando eu comecei... Em 92 eu era setorista pelo jornal Zero Hora do Internacional. E tá, tem o lance do pênalti lá, o Diogo tá fazendo uma troça aqui, uma tista, como dizem os argentinos, os hermanos, uma brincadeira. E isso aí é polêmica mesmo e tal. O lance realmente é, no mínimo, duvidoso, agora falando sério. Não sei se o nome do Arthur era o Aparecido. No mínimo, o Duvidoso. No mínimo, o Duvidoso é muito bom. Não foi o que eu tinha aqui na China. Olhem o que aconteceu. No dia seguinte, o Fluminense pegou Sérgio Cosme, era o técnico, Paulo Paixão, preparador físico. O Fluminense pegou o avião para voltar para o Rio de Janeiro. Quem estava no mesmo voo? O árbitro. Que foi tratado com enormes gentilezas. Com enormes gentilezas, pra não dizer o seguinte, ele apanhou. Sério? Tomou uns cascudos. É. Isso não concordo de nenhuma forma. É, isso não é ridículo. Até porque na época não tinha VAR, não era tão fácil assim. Mas o time do Inter era melhor que o time do Fluminense, era mais encaixado. É, não, assim, ó, só um pouquinho. Mas não foi pênalti. É. Não, não, tudo bem. Isso é uma questão... E o pênalti foi mal batido. É. Só tem uma coisa. O chão. O chão foi mal batido. Nós somos em 2023, tem VAR, tem tudo. Mas o que aconteceu ontem lá no Defensão de El Chaco é do tempo, da década de 60. O quê? Onde os títulos europeus nem vinham pra cá jogar, porque eles apanhavam e acabaram. Não vieram mesmo, né, Ribeiro? Uma ou duas vezes que eles não vieram. Não, não. Terminou. Era ir de volta, meu irmão. E nós somos esse tempo. Era ir de volta. E isso acabou. E depois transferiram pro Japão, pra um jogo único. Depois, olha, veio a Copa Intercontinental e tal. Por quê? Porque os europeus se recusaram. Não vamos mais lá. Mas eu vou te dizer que eu acho que foi... E o Rá, se estudiando, eles ganharam do pau. Independente. Tá? Eles vinham aqui, esses caras... Cara, e ontem eu me lembrei disso. Ah, mas eu não achei que tinha um pau assim. Não, 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 não. O que o Olímpia fez com a corrivência de um hábito frouxo, tá? Frouxo. O André conheceu muito, né? Os caras, como eu falei, os caras queriam ganhar na porrada. Ah, nós vamos dar porrada e... Azar. Pô, peraí um pouquinho. Isso aí não existe mais, cara. E aí, do outro lado, tem um time chefiado por Felipe Melo dentro de campo, né? Aí, fica mais difícil pra que esse time vá murchar, né? Nessas horas, tu precisa ter as lideranças, né? Não, mas alguns... O Keno, por exemplo, sentiu joão. Eu senti, eu vi o passe dele pro John Kennedy. Eu vi o passe dele. O André, faz o grego. Mas o Keno não fez uma grande... Ah, tudo bem, mas deu o passe. Então tu só viu isso. Então tu não precisa ver o jogo. Tu vai no computador, eu só fiz copo. Ah, não. Olha o cara, deu a assistência pro gol. Pronto. Essa é até a assistência. Essa é a crítica. Essa, essa, essa... Me pareceu uma crítica. Mas só um pouquinho. O Keno sentiu, eu tô te falando, sentiu o jogo. Na sexta-feira. Evitou as divididas, entendeu? Não apareceu. Num único lance, onde até o, 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 tava fora de campo o Gunson, que tinha levado uma porrada, entendeu? O Keno recebe e ele tem qualidade. É um jogador bom.